Bem-vindas e bem-vindos a mais essa prática do canal Yoga Mudra. Essa prática de yoga vai ser um pouquinho mais apimentada. Faz tempo que eu não dou uma prática mais apimentadinha aqui no canal. Então, convido vocês a convidar a sua força, o seu fogo e vir nesse desafio, que pode ser que seja um super desafio para você, pode ser que não seja nada demais. Cada corpo é um corpo, cada universo, cada pessoa é um universo. E, às vezes, aquilo que faz bem para mim não faz bem para você e vice-versa. Então, sempre sendo o termômetro da sua própria prática. A gente começa com um pouquinho de bástrica, inspirando e exalando vigorosamente pelas narinas e entrando em contato com esse fogo, com esse, né, com esse, eu ia falar spicy, que estão vindo essas palavras em inglês na minha cabeça agora, né, depois de um tempo morando aqui na Austrália, mas apimentado, né, que é um pouquinho mais forte, às vezes, mas é bom se desafiar, né. Então, a gente começa com a bástrica, ombros para cima para trazer para baixo, alinha a sua coluna. ins e ex vigorosamente pelas narinas. Solta tudo o ar, percebe o ritmo e fluxo natural da sua respiração. A gente vai fazer mais dois ciclos. e deixando que as toxinas sejam liberadas, e o dióxido de carbono, o excesso de dióxido de carbono no nosso sistema sanguíneo, trazendo mais clareza para a mente, purificação para o corpo, e inspira e expira vigorosamente pelas narinas. Volta ao ritmo natural da sua respiração. E a gente começa o nosso terceiro e último ciclo. Inspira, expira. E bástrica. Solta tudo o ar. Inspira e expira pelas narinas. Devagar, vai abrindo os seus olhos. E primeiramente a gente entrelaça os dedos e solta um pouquinho os punhos. Movimentos circulares, a gente vai usar um pouquinho dos punhos, entre a Dho Mukha Chvanasana, o cachorro olhando para baixo, o Vajstasana, a prancha lateral e algumas outras posturas. Então, soltando um pouquinho, com Pavana Mukha Chvanasana e movimentos circulares que liberam líquido sinovial para as suas juntas. E a gente vai passar para a Cotrapôs. Deixando os punhos alinhados com os ombros, joelhos com os quadris. E inspira, abre, afasta os ombros de orelhas e ativa suas escápulas, uma no encontro da outra, o encontro da outra e solta. Só como se você estivesse fazendo a postura do gato, mas só nos ombros. Só soltando um pouquinho a musculatura dos ombros. Muito bom. E aí apoia a pontinha dos dedos no solo e inspira. Estende os seus braços e as suas pernas, quadril para cima e para trás. E a gente vai fazer algumas respirações conectando o movimento com o corpo, a respiração. Então, inspirando, vindo lá na pontinha dos seus dedos dos pés, passando pela prancha. Flexiona os seus joelhos como se você estivesse fazendo quatro apoios de novo, mas alguns centímetros acima do solo. E depois passa lá para trás. E deixa os seus joelhos flexionados até você estender as pernas e os braços, quadril para cima e para frente. Inspira a pontinha dos dedos, trazendo o umbigo para cima e para dentro. Passando pela prancha, flexionando os seus joelhos, indo lá para trás. Ficando com a sua respiração. Mais duas vezes. Inspira a pontinha dos dedos, vai até a prancha, curva toda a sua coluna. Segue o movimento de cada uma das suas vértebras. Flexiona o seu joelho e ombros para baixo e isquios para cima e para trás. E mais uma vez, inspirando, pontinha dos dedos, prancha. Flexiona, estende. Andamos com a churanaça. E aqui, inspirando, a gente vai para a prancha. E exalando, volta para a domoca churanaça. Pontinha dos dedos, inspirando, prancha. Exalando, a domoca churanaça. E uma última vez, inspirando até a pontinha dos dedos na prancha. E daqui a gente vai fazer a prancha lateral. Então, a mão esquerda vai alinhar com o seu ombro esquerdo. E você pode deixar já o pé direito em cima do esquerdo. Ou você pode deixar o seu pé apoiando aqui. É uma opção. Estende o seu braço. E na verdade, segura nessa variação. Porque daqui a gente inspira. E exala, abaixa o quadril. Inspira, eleva, cresce. Exala, abaixa o quadril. Mais uma vez. Inspira, eleva, cresce. Muito bom. Aí de novo, se você quiser ir para a versão completa de vagistaça na prancha lateral. Empurra o solo. Levanta o seu quadril. Contrai o seu abdômen e os seus glúteos. E aqui você flexiona o seu joelho direito. E a pontinha dos dedos dos seus pés vai para o solo. Indicador e polegar unidas. Abre o seu peito. Eleva o seu quadril. Em wild think. Abre, cresce, cresce, cresce. Empurra o solo. Abre o peito. E aí na hora de voltar você primeiro, abaixa o seu quadril. Flexiona o seu joelho. Muito bom. Desce. Glúteis no solo. Cruza a perna que está na frente sobre a perna esquerda. E o seu cotovelo direito. O seu cotovelo esquerdo lá na parte externa do seu joelho para você torcer. Inspira aqui. E exala no mesmo lugar. Inspira. Exala. Inspirando. Desfaça. E agora a gente vai explorar todos os lados dos tapetes. Então cruza as pernas. De novo para a prancha. E agora a gente estende as pernas. E agora a sua mão direita. A mão contrária. Se você fez uma, você faz a outra. O seu... O seu punho alinhado com o seu ombro. E você estende. E aí de novo flexiona. A sua perna esquerda lá na frente. Empurra o solo. Inspira. Exala. Desce. Solta os quadris. O quadril. Inspira. Sente a sua força. Exala. Mais uma vez. Inspira. Cresce. E exala. E aí inspira. Volta. E você pode ficar aqui nessa versão de Vajstasana. Ou pé esquerdo sobre perna direita. Empurra o chão. Quadril para cima. E para frente. Contraia o seu glúte. Contraia o seu abdômen. Respira no seu fogo. Interno. Aí flexiona o seu joelho esquerdo. Pontinha dos dedos no solo. Indicador e polegar em Anhamudra. Abre o peito. Respira. E devagar. Desce o seu quadril. E a gente vai torcer aqui. Cruza. A perna. Dobrada sobre a perna estendida. E aí traz o joelho na direção do seu peito. E de novo. Ou o cotovelo vai fazer a alavanca. Pontinha dos dedos. No chão. Para a gente torcer. Inspira. Cresce. Exala. Torce mais um pouquinho. Respira. 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 Devagar vai desfazendo. E a gente cruza as pernas. Para frente. Para trás. Joelhos. No solo. Cotovelos. Bem rente um ao outro. Flexiona os seus cotovelos. E a gente vai apoiar. Pontinha dos dedos. Um pouco à frente. Para a gente fazer. Um movimento. Com essa variação de budyangasa. Na pressura da cobra. Contrai o seu glúteo. Contrai o seu abdômen. Peito do pé no chão. Pontinha dos dedos aqui. Então um pouco além. Da linha dos ombros. Um pouco para frente. Inspira. Abre. Contraindo o seu glúteo. E o seu abdômen. Exala. Solta. Vai com a sua respiração. Inspira. Movimento vértebra. Movimento no vértebra por vértebra. Abre. Exala. Mais duas vezes. Inspira. Exala. E o último ciclo. Inspira. Sustenta um pouquinho aqui. E exala. Muito bom. Pontinha dos dedos no solo. E empurra o chão. Quadril para cima e para trás. Estende os braços e as pernas. Inspira. Estende. Perna direita lá no alto. Exala. Joelho direito no cotovelo esquerdo. Inspira. Estende. Perna direita. Exala. Cotovelo direito. Inspira. Cruza no cotovelo contrário. Mais uma vez. Inspira. Cruza. Cotovelo. E o último ciclo. Inspira. E vai no centro. Joelho na direção da testa. Sustenta aqui. Um. Dois. Três. E o pé. Direito. Para cima e volta. Inspirando o pé esquerdo. Eleva. E o joelho esquerdo. No cotovelo direito. Inspira. Estende. E o outro lado. Inspira. De o lado esquerdo. No cotovelo direito. Inspira. O outro lado. Mais um ciclo. Para um lado. Inspira. Cresce. O outro lado. E o último ciclo. Inspira. Esquerdo. Inspira. Vamos no centro. Sustenta aqui. Um. Dois. Três. Eleva. Volta para a prancha. E chaturanga flexionando com o tafalo. Bem rente ao pé. Inspira. Empurra o chão. Cachorro olhando para cima. Ordiva muca. Peito. Do pé no chão. Eleva. Os seus joelhos do chão. Se possível. Sua pélvis. Se o seu corpo estiver preparado. Abre o seu peito. Abre os joelhos. Afasta os joelhos. E compensa. Embalaça. Inspira grande. Exala longa. E se. Energizando. Nessa prática. Entregando o resultado de todos os seus esforços. E devagarzinho. E caminando com as mãos para trás. Essa foi uma prática curta e apimentada. Porque eu também estou. A gente está ficando sem tempo aqui para gravar. Mas é sempre importante colocar a prática no seu dia. Ainda que seja bem rapidinho. Isso acontece comigo às vezes. Então não subestime o poder de uma prática curta. Mas lembre do poder da frequência de um hábito. Então fiz uma prática que fazia tempo que eu não fazia um pouco mais forte. Espero que vocês tenham gostado. E me contem também como vocês se sentem no seu corpo. Se essa é muito forte para vocês. Ou se vocês gostam. Querem mais. Então estou aqui para servi-los. E também servir ao meu propósito maior. Então muito obrigada pela presença. E como sempre. Convido vocês a deitar em Shavasana. E realmente se beneficiar de todos os efeitos dessa prática. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto